E continue sempre prestigiando essas festas maravilhosas aqui da nossa comunidade, aqui da igreja. Parabéns pra vocês! E vamos dar continuidade a esse fim maravilhoso nesta tarde. Vamos lá então? Podemos começar? Eu não ouvi. É bom! Aê, vamos lá então. Agora, saiu da primeira perna. Saiu! Letra M. Número 42, 4 e 2.